Para fazer o que, gente? Para livrar nós da condenação, cara. Tu acha que ele levou o pecado a sério ou não levou? Ele levou o pecado a sério ou não, gente? Muito a sério. Muito a sério. E como é que nós levamos o pecado? No bico. Mas vai chegar um dia, meu filho, que você vai ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando os nossos olhos se depararem com o Cordeiro de Deus, aí nós vamos ver o que nós levamos a sério e o que nós brincamos. Aí nós vamos ver onde a porca torce o rabo. Aí nós vamos ver onde a graia pia. Aí nós vamos ver onde a coruja canta. Aí nós vamos ver que a situação nossa aqui é muito tranquila, mas nós não damos a necessidade que deve de ser dada ao valor essencial da glória do reino de Deus. O que mais que ele diz para nós? Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, os fariseus e saduceus, onde é que era o reduto deles? O templo? Tudo na igreja. Vamos mudar a tradução. Ouvindo eles que o pastor Silas e a corja dele chegaram para vir. É a raça dos crentão. É a turma de quarta-feira, domingo, é essa turma aí. Crente bom. Quando chegou lá para ser batizado, o que ele disse? Elogiou. Era tudo da igreja, tudo irmão. O que ele falou? Raça de víboras. É um elogio. A Bíblia está elogiando ele. Você está entendendo aí? Seu bando de cobra, surucucu criada. Viu? Quando eu te chamar de surucucu macho, tu, o pastor está me elogiando. O que ele disse? Vejam lá. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de... Qual é o fruto do arrependimento? Qual é o fruto do arrependimento? Confissão e... Abandono. Ah, pastor, eu confessei meus pecados, mas continuo na mesma coisa? Então, você não se arrependeu. Não gerou fruto. Hum, é duro, mas é verdade. Mas se tu é uma cobrinha criada, tá aí, queridinho. Ó, viu? Oito. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele está se referindo ao quê? A sua pregação de arrependimento. É ou não é? Gente, quando o João chama aqueles homens de raça de víboras, ele coloca aqueles homens num padrão tremendamente inferior a qualquer ímpio que nunca ouviu do Evangelho. E ele está falando para quem tinha o domínio da lei nas suas mãos. Isso quer dizer que se a prática da confissão não for um hábito da igreja, isso nos coloca infinitamente piores de que qualquer um, cachaceiro, bêbado, prostituto, seja o que for lá de fora. Sabe por quê? Porque não é a nossa santidade que nos qualifica, mas é a obra de Cristo em nós. E a obra de Cristo, ela não é feita facão, ela é feita completamente. Vamos ver as atitudes da igreja? Atos 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. 17 e 18. Vou até o 20 para ficar bonito aqui. 17. Chegou este fato, Paulo pregando na escola de Tirano, em Éfeso. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando o quê? Publicamente o quê? As suas próprias obras. 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como que a palavra de Deus cresce poderosamente na nossa vida? Como? O que é que aquele povo fez? Confessou. De que forma? Publicamente os seus pecados. Irmãos, o pecado guardado é uma nódia do inferno e que vai lançar você para sempre no inferno. Nem que você tenha se batizado, seja membro de igreja, o pastor goste muito de você. vai te lançar no inferno e você vai ficar lá purgando para toda a vida e lá você não precisa mais confessar o teu pecado. Sabe por quê? Porque lá todo mundo vai saber. Porque lá no inferno é lugar de cobra, de cascavel, de raça de víboras. É lá o fim da ninhada. aqui, aqui você pode até ser uma cobrinha cheia de pompomzinho, de algodão e entrar no meio das oveias. Nós olhamos e essa cobra está meia fina. O pastor, só... Essa cobrinha está esquisita. Mas, né, ela diz que é cobra. Ou melhor, essa oveia está estranha. Mas ela diz que é oveia, deve ser meia aleijada, perdeu as quatro patas. Mas eu fico esperando a hora para esticar o couro dela. A ação da palavra de Deus contundente de um evangelho poderoso na sua vida, vai começar sabe quando? Se você quer sentir o Espírito Santo na sua vida com poder, agindo sobre você, você quer sentir o Espírito Santo movendo as entranhas do seu espírito e te colocando realmente como um agente do reino de Deus, enchendo a tua boca de amor, de paz, de zelo, de confiança. Sabe como? É quando você vai exalar, vai jogar para fora, você vai confessar. E na força do seu confessar, você vai suplicar que em todas as áreas do seu espírito, da sua mente, do seu corpo, este espírito vai preenchendo tudo que de podre você está lançando para fora. E você vai ver que logo, logo, o que tem de excelente do Espírito começa a frutificar na sua vida. Essa é a obra do Espírito. Essa é a manifestação de Deus. Essa é a glória. Pastor, eu tenho pecado, não consigo vencer. Meu filho, você tem que confessar ao Senhor. Já confessei, não consigo fazer. Você tem que fazer a confissão e esperar o Espírito reagir em você. Não tem jeito. Então, você precisa de um tratamento de choque. Você precisa confessar para alguém. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus diz que a falta de confissão produz no cristão o quê? Doença. A ponto de precisar da liderança da igreja e ir para a casa desse pecador inveterado que não confesse, desgraçado, que Deus larga ele na cama, o praga. Dá uma enfermidade nele que ele não pode nem andar. Faz as pernas ficarem mais grossas que a do Roberto Carlos. Aí ele não consegue andar. Pastor, ora por mim, pecador safado. Confessa teu pecado. É nesse contexto que a Bíblia está dizendo. O que é que é para fazer? Versículo 16, do capítulo 5 de Tiago. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados, curados. A cura aqui é uma ação terapêutica. Quem que diz que a doença não é boa? Ah, depende do grau do papudo, só a doença. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? E aí nós pensamos que é o que está suplicando. Veja o texto. Aquele que está suplicando, o que ele vai fazer? Impor as mãos. Quando se impõe as mãos biblicamente, o que é que se faz? Se mistura com a pessoa, se identifica com ela. Delegação de autoridade impondo as mãos. Como que essa pessoa chega a um, o outro confessa para ele, ele impõe as mãos no outro, ligam-se os dois a sua oração e a eficácia do doente passa a ser uma eficácia de justiça, porque houve confissão. E o que que vem da parte de Deus? Cura. O justo não é só o que está junto, mas também o que está sendo curado. Por que que ele se chamado de justo? Hã? Porque confessou. E aí a oração do irmão que ouviu, não empregou nenhuma penitência para ele, mas agiu sobre a vida dele, o libertando do poder do pecado. E o que que acontece com esse cidadão? Foi liberto. Não é o que diz a palavra? Vamos ler com calma. 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E o que é mais? e orai uns pelos outros para serdes curados. A ação dessa cura começa a rebater de todo lado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem está suplicando aqui? Pastor, quem está suplicando é o cara que está orando pelo pecador. É, mas pode ser o pecador que está suplicando. Perdão. A súplica do justo se identifica pelo poder da oração que se traz. A súplica do justo se manifesta pelo aquele que está sendo tratado chamado a parte de Deus de justo. Peraí, quem é que fez a obra na cruz? Jesus ou nós? Jesus. E ele fez a obra para que nós fôssemos o quê? Justificados. A partir do momento que somos ligados à obra de Cristo, qual é o nome que nós temos? Justo. Peraí, 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 eu sou justo? Como é que eu sou justo? Justo é ele. Ah, mas pela identificação da fé com ele, o que é que acontece?